Oi gente, vou fazer aqui a primeira lava de 100 roupas da LED 15 Então vamos lá, vamos botar aqui no nível Eu vou botar no médio Não vou colocar no estralto não, tá gente Bom, ela vai fazer a pesagem, né, antes de encher Tô ansioso pra ver o barulho dela Normal Tô aqui com a irmã de linha dela, a LED 17 Também a TCL T14B e a laje 17 Tá freando Parou Então é isso gente, foi a primeira lava de 100 roupas dela Então é isso, valeu, falou Então é isso, valeu